As primas se encontram no carnaval, olha aí, que coisa legal, quem gosta, gosta, olha aí, coisa bonita, melhor assim, essa maquiagem melhorou, isso, e o desfile de fantafias da China, olha aí, olha lá, um ficou e o outro se arranhou, olha aí, massagem no fiofó, olha lá, tá com fiofó, não é, olha lá, galera que tiu dor até aqui dentro, olha aí, e a sensualização do baile de ontem, olha lá, olha lá, aí ó, que isso, olha o cara dele, tá, pra você minha amiga que é enfermeira, passou a noite no plantão, dando injeção de glicose, ó, esse cara tá tomado, hein, bicho, esse cara aí, meu, tomou supositor de energético, olha aí, ó, tá um perigo, garoto, garoto incorporou, ó, ó, louco, meu, esse carnaval, se você beber, não dirija, senão você vai sair fantasiado de presunto, tem dó, olha essa aqui, ó, agora chega aquela época, você sabe a qual é a certeza do carnaval, que vai, muita gente vai nascer em novembro, então não tem dó, olha essa aqui, ó, casal de noivos, ó, coisa bonita, prova de afeto, quando ó, tem aquele casal que tem muito aquele, aquela química, olha o que acontece, ó, ô, aquele, ó, tão bonito, o melhor chamado de casamento é o noro, olha o que eles vão fazer, vai estar ser bem, hein, casamento de fim, dos filhos, é, chique, é de família, O elevador sobe e o noivo desce. Olha agora. Vem mais perto. Vem. 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 Agora você sabe, se o homem é AMFN ou CD, martelando o inválido, que deu o inválido? Mulher ali, que não sabe o que dói, olha a papinha, gostoso, papinha de pimenta, gostoso, 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 imagina o que deu, olha isso, tá ruim pra ir embora, imagina o passarinho, ataque aéreo? E que jeito o ataque, mostra-me, olha isso, quer tomar na orelha, agora tem atleta, também, mas tem atleta caidona, olha aí, essa aí a prima da Fabiana Moreira que mandou, olha, a prima, quer fazer salto na câmera lá, olha o que ela faz, olha, será que a bicicleta aguenta? Será? Olha o teste, ô louco, olha lá, mas que isso, bichão aqui, pegou, que nem cavalo velho, olha lá, a cada incrível. Coitada aqui, eu não confiso, mas, olha o mozinho, coitada molhado, dá uma ajeitada no loco, pra mim, dá? Dá, carinho, só com sua irmãzinha, isso, olha que coisa, a gente crescendo com essa idade, com esse jeitinho. Sabe o bilhote de água, beberam água? Bilhote de anta. Olha lá. Olha lá. Arrestaca. Arrestaca. Nossa, ele vai morrer em torneio. Olha lá. Olha a verdade. Olha lá, bicho. Está no deserto, não tem mais água lá. Ai, 18 anos aprendeu. Olha lá. Olha lá. Cortada atômica. O Bernardino mandou essa aí, ó. Olha, bicho. E isso que é tomar no olho. Você é de um anjo na cara suja. É isso aí, ó. Ó, mulher, caralho. É terra medicinal. Às 8h42. Senta e relaxa, gostosão. Vai mamar o homem. Vai se matar. Atenção. Você acredita numa baleia branca na piscina? Olha aí. Olha aí. Olha o que ela faz. Ela quase mata as duas filhas. Ela se livra, solta a bola e só ela. A bola cai. Olha aí. A alanço, meu papai. A alanço, meu papai. Olha só. Olha só.